Olá pessoas, quem nos fala sou eu, Marcon Kiss, e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui sem o Kotaka, porque o Kotaka infelizmente tá ocupado com outra coisa. E tá tudo bem, tá? Aqui a gente tem essa... como é que se fala? Flexibilidade. Só que o Kotaka, ele é muito dedicado. E eu também, às vezes, não quero gravar sem o Kotaka. Aí acaba que eu gravo sempre com o Kotaka. Mas ninguém tem obrigação de gravar. É uma coisa que ninguém sabe, né? Porque, tipo assim, o Kotaka é dita. O Francisco aparece aqui porque ele tá sem nada pra fazer também. Mas ele me ajuda a achar os conteúdos. Mas aí a gente se junta aqui pra gravar. E acontece que hoje eu tô só com o Francisco Salles aqui. E aí, Francisco? Tranquilo? Salve, Maicão. Tamo de boa nesse calor sem água em casa, mas de resto tá tudo top. Eita, roubaram tua água. Roubaram, roubaram a água. Caramba, cara. Oi, eu não sei se tu sabe que hoje é sábado, né? Dia 2 de dezembro de 2023. E faltam apenas 5 dias pro meu aniversário. O que que tu acha que o Kotaka vai me dar de presente? Caralho, Kotaka, eu não sei, velho. Mas falando assim, eu me sinto até meio obrigado a te dar um presente também. Mas é assim, cara. Eu me sinto assim. No meu aniversário, eu sinto que é o meu único dia que eu posso dizer que é meu, né? Porque eu não sou pai, então no dia dos pais eu não posso dizer que é o meu dia. Eu não sou mais criança, então no dia das crianças eu não posso dizer mais nada. Então, o meu aniversário, pelo menos, é o meu dia. Eu espero que você aí que tá assistindo, ó, no dia 7 de dezembro, vá lá no meu Instagram. Dá parabéns, porque eu sou uma pessoa muito carente. E quando é meu aniversário e as pessoas não me dão parabéns, eu fico muito chateado, então eu espero o seu parabéns. Mas enfim, Chicola, sem dúvidas, né? A gente pode dizer que a cada dia que passa, eu penso que a gente é basicamente a melhor... Não a melhor, né? Mas a maior geração bait da internet, cara. Porque não existe, em nenhum país, quem faça mais vídeo fake bait que o brasileiro. E eu tô dizendo isso, cara, porque viralizou muito recentemente. Acho que você até chegou a ver, Franscola. É que o Kotaka nunca viu. Eu explico pro Kotaka e ao mesmo tempo explico pra vocês. E aí você viralizou esse vídeo aqui, ó, de uma menina que ela foi no barbeiro e ela pediu um corte. E o barbeiro fez outro corte e o pessoal começou a massacrar o cara. Enfim, vamos ver isso aqui. E o barbeiro é fã do Gustavo Lázaro, né? É, aqui, ó. Tô torando aqui atrás, aqui, ó. E aí, seus bolagato. E o Lula? Qual corte você vai querer, cara? Que corte você vai querer? Posso dar uma sugestão? Sugestão. Meu Deus, fluff and... Não, antigamente era, tipo, faz um disfarçadinho aqui do lado, né? Hoje em dia já tem todas as nomenclaturas que eu não conheço porque eu não vou em barbeiro, né? Eu acho que dá pra perceber o motivo. Da hora, pode ser? Minas, te dá hora. Aí ele vai lá, faz toda a arte dele, né? Corta o cabelo, né? Bem perigoso, né? Tem que confiar bastante no barbeiro, né? Deixar de cortar o seu cabelo. Pois é, ainda mais com um nome inglês desse aí que eu não saberia nem o que é. É? Agora eu vou explicar pra polícia, não? Ele foi fazer... Ah lá. Fluff Indigar. Gostou muito? Gostei. E dá pra ver, assim, que ela faz uma cara, tipo, que não gostou muito, né? E, assim, esse vídeo viralizou muito aqui no Twitter, o pessoal massacrando o barbeiro, né? Meu Deus, o menino pediu um corte, o cara fez outro e não sei o quê. Aí, se você entra aqui no perfil do oficial aqui, cara, você vai dar uma olhada no perfil dele, cara. E vamos ver aqui como é que funcionam os vídeos dele. E aí, mano, qual corte você vai querer? Aí, beleza, né, ó. Outro corte que ele falou, não, não tá legal esse, vamos fazer esse. Aí, vamos lá, vamos pra outro, não, pra essa só, esses aí são específicos, vamos ver outro. Ou seja, né, não preciso ficar aqui mostrando muito pra vocês entenderem que todos os vídeos é não fazendo o corte que o cliente pediu. Mas isso me trouxe uma dúvida, né? Tá, mas então, como que ele conseguiu o cliente? A conta não bate pra mim. Todo mundo que vai lá, pede um corte, ele faz outro. E as pessoas continuam indo, tem alguma coisa que não tá encaixando aí. Aí, vendo os stories dele, entendendo um pouco mais aí do Lucas Fígaro, você descobre que é simplesmente combinado, óbvio, né? Os moleques chegam lá e pedem um corte e ele fala, beleza, vou fazer. Mas no vídeo você fala que quer outro, que aí eu vou contrariar e fazer o que você quer. Mas a internet inteira vai achar que não. Aí o seu corte vai ficar uma merda, todo mundo vai me xingar, mas você sabe que no fundo quem escolheu foi você. É basicamente isso que acontece. Caramba, mano, olha aí. E assim, é muito simples assimilar isso aqui, né, Francisco? Tipo assim, eu te explicando aqui, tu entendeu isso na hora, né, cara? E se eu te falar que as pessoas estão tentando avisar o pessoal do Twitter que tá massacrando o barbeiro aqui de que é apenas uma piada, e a galera do Twitter que tá se negando a acreditar, o Twitter não quer acreditar, porque assim, tão cancelando o hardware aqui, como eu falei, o barbeiro, as pessoas não tão literalmente querendo acreditar que é combinado. Olha essa interação aqui, velho. Esses vídeos são combinados, ele faz o que pediu antes de gravar. O jeito que ele deixou a menina, assim, foi assim que ela pediu, né? No fundo, foi assim que ela pediu. Aí o cara até responde embaixo, né? Tipo assim, ah, ele não deve ter entendido muito bem, vou dar uma explicada melhor. Mas foi exatamente o corte que ele pediu. O intuito do vídeo é gerar comentário falando que o cliente que pede o corte, mas aí ele vai e faz pra ganhar engajamento, enfim. Ele foi lá e explicou. Aí vem o cara embaixo de novo ali. Ele pede um corte padrão e sai com o corte. Meu Deus, você ainda não entendeu que ele não pediu esse corte, cara? Qual que é a dificuldade de entender, cara? Eu gosto demais desse tipo de debate, vocês sabem, né, cara? Que nem tem uma menina que eu descobri recentemente também aqui no Twitter, que ela simplesmente conta umas histórias muito mentirosas. Que nem esses dias ela tava fingindo que comeu o chocolate pela primeira vez. Você ligou aqui, ó. Eu vi isso, cara. Minha primeira vez comendo bolo de chocolate. E o pior, que tipo assim, isso rende, cara. Isso rende pra caramba, velho. Tem muita gente que acredita, cara. O badista que o diga, né? Ele comeu o hambúrguer pela primeira vez umas 10 vezes, cara. Primeira vez comendo bolo de chocolate. É quase a minha primeira vez comendo chocolate, só que tipo assim, óbvio que eu já experimentei chocolate e tal. Só que eu tenho uma intolerância à lactose muito forte, então eu não posso comer chocolate, eu não posso comer um monte de coisa. Quando eu era pequena, minha mãe falou que eu até, tipo assim, gostava de diamante negro, só que eu tinha muita diarreia, eu passava mal. Então eu peguei um pouco de trauma e simplesmente parei de comer chocolate e nunca mais experimentei. Só que agora eu comecei a tomar aquela... Ah, aquele remédio, aquela vitamina que vem dos Estados Unidos, que começou a vender agora no Brasil, que você toma e depois, tipo... Mano, eu começo a intolerância à lactose, juro. Enfim, mas eu não comecei a comer chocolate porque eu sou muito traumatizada, tipo assim, eu tenho muito medo de ficar com a caganeira que eu tinha antigamente. E eu nunca comi bolo de chocolate de festa de aniversário por causa disso, porque, né, eu não vou ter uma caganeira no aniversário. E também porque eu tenho paladar infantil. Aí você pensa, paladar infantil, então não vai gostar de bolo de aniversário. Não, sempre pareceu muito gelado e molho. E tipo assim, tu percebe que como eu tô falando pra vocês, que a galera inventou tudo isso aqui, a galera olha isso aqui e fala, meu Deus, que nojadinha isso aqui, cara. Tudo mentira isso aí que ela tá falando. É pra gerar um hatezinho e pra quem não vê até o final, tá ligado? Claro, pra mim é uma textura meio esquisita. E por isso eu simplesmente não provei. Só que eu tô tratando isso, eu tô fazendo conversão de paladar infantil pra aprender a comer como gente. E enfim. E criança não é gente, né? Enfim. Tá, vou experimentar, tô nervosa. Eu também nunca tomei sorvete. Ai, tá, foda-se. Ai, tô com medo. Tá. E é exatamente esse o tipo de época que a gente tá vivendo hoje, cara. Onde nada mais pode ser considerado verdade absoluta, porque possivelmente pode ser apenas mais um bait de alguém querendo engajar. Mas, dependendo da rede social e quem consome, cara, se tá na internet, é indiscutivelmente verdade, cara. Como, por exemplo, postaram aqui. A Beyoncé, né, entre aspas, postou isso aqui, ó. Eu em casa esperando a ceia de Natal com o meu look que parcelei em oito vezes no cartão. E tá aqui a Beyoncé com uma caixa de reboco, sem reboco atrás. Ai, as tias tudo acreditando aqui. Adorei. Tudo lindo. Lindo, maravilhosa e merecedora. Toda mulher tem que investir em si própria. Oito vezes no cartão, bicho. Parabéns, você é linda e tem que investir em você. Tudo bem organizado e limpo. Ela está linda. Linda, maravilhosa. A vida está aí pra ser vivida independente de classe social. Parabéns, está maravilhosa. Arrasou. Muito linda. Linda, amei. A Bey, ela é linda. É a casa mais linda ainda. Arrasou, parabéns. Maravilha. A casa toda rola. Meu, as tias acreditaram demais, cara. Acreditaram demais porque as tias não sabem quem são, quem é a Beyoncé. Ou elas realmente acreditam que a Beyoncé mora aí. Eu moro numa casa, eu moro porque ela tem um empresário tipo o Alan Jesus. Vai ver, não conhece mesmo, mas agora coloca o Amado Batista pra ver se ela não conhece. Não, o Amado Batista não mora aí, não. A casa dele não é assim. E é exatamente por isso, né, por a gente estar vivendo nesse tipo de época que a gente se depara com uma oportunidade incrível que é a do monarco-presidente. Ele quer se candidatar. Ele até postou aqui no Twitter proibido dele aqui. Venho por meio deste tweet anunciar a minha candidatura à presidência do Brasil em 2026 pelo PCO, Partido da Causa Operária. Tendo Paulo Cobos como vice. Olha essa chapa, Franz Kola. Nossas pautas incluem liberdade de expressão, liberdade religiosa e liberdade econômica com o fim dos monopólios. Propomos também um programa de desenvolvimento tecnológico e produtivo incluindo a criação de uma mania ferroviária universal que conecte todas as cidades do país. Exploração da Amazônia sem radicalismo ambiental. Defendemos a venda livre de armas, a descriminalização de todas as drogas e o expurgo das influências globalistas do Estado. Além disso, propomos um programa de desenvolvimento de inteligência artificial brasileira e um programa de desenvolvimento de robôs brasileiros. Adoção de Bitcoin como moeda oficial. Aí já começa aqui a loucura. Revitalização de todas as favelas do Brasil como asfalto, energia e saneamento básico de ponta. Esse aqui é bom, Francisco. Esse aqui é... O próximo aqui me deu vontade de votar no monarque. Mandaremos um brasileiro ao espaço para verificar se a Terra é plana ou não. Criação de uma cidade não tática para buscar civilizações antigas perdidas na neve. Implementação de um trem-bala de passageiros conectando São Paulo à Amazônia. O fundo eleitoral seria dividido por CPF permitindo que toda a população votante escolha qual candidato promoveça. Que bom. Fim de todas as matérias escolares obrigatórias exceto português e matemática. Criação de um... Pra mim é a bolha toda. Criação de uma nova matéria obrigatória chamada estudo do dinheiro. Mas não vai mais ter dinheiro, né? na Bitcoin. Isso aqui encaixa muito com o que eu falei só a gente não saber mais o que é verdade e o que não é. Porque não dá pra saber se ele postou isso aqui zoando ou não. Não dá pra saber. Simplesmente não dá pra saber porque é um monarque, tá ligado? O que dá pra gente pensar um pouco que ele... ele tá zoando aqui, cara? É que o Paulo Cogos aqui falou eu até aceitaria concorrer ao seu lado mas nunca pelo PCO. Mas sei lá, né? O Paulo Cogos é meio maluquinho também ele pode ter aceitado no Zap mas não aceitou no Twitter, tá ligado? Pode acontecer esse tipo de coisa. Olha só. Menino ou menina vem aí o Bolso Baby. E já falando aqui no Monarca, Franscola o comunista Nando Moura ao menos é assim que falam os direitistas do Twitter, né? O povo reaça do Twitter se você faltou no dia de votar porque tinha o velório da tua mãe tu já não tem mais direito de reclamar de taxação de chá e mais de nada, tá ligado? Não importa se estão sequestrando a tua filha se botaram o Lázaro no STF ou o Lula sancionou uma lei onde tua mãe tá pra jogo se você não foi votar na eleição ou votou Lula cala tua boca e faz o L. Não, mas eu vou ser sério pra vocês, cara tem algumas situações onde a minha reação é justamente essa aí, cara é falar faz o L aí agora não importa o que pode envolver político ou não falar faz o L é muito bom, cara porque, cara, que ainda não é uma frase que você sabe que as pessoas vão ficar putas ouvindo, né, cara? e falando em ficar puta, né, cara? porque a gente tem que voltar ao assunto principal que é o Nando Moura aqui, né? ele ficou muito puto com o simples fato de eu ter alargador ele foi ver o meu vídeo onde eu falo do Monark, né? nas aventuras dele pelos Estados Unidos e ele faz esse comentário aqui sobre o meu alargador de orelha vamos ver isso aqui nosso amigo Michael Pista eu nosso amigo da Rodela Rodela enquanto eu assisti este vídeo aqui eu não conseguia parar de prestar atenção na Rodela na minha Rodela, é sim, puta que pariu é um buraco inicio nessa orelha, rapaz eu estou vendo aqui do dentro do buraco eu estou vendo a cadeira atrás do buraco é um buracão mesmo é um buraco enorme eu fico pensando assim quando o cara acorda um dia e fala o seguinte agora eu vou pôr uma Rodela vai fazer o que? vou pôr uma Rodela na minha orelha você vai pôr uma Rodela na orelha? pô, e a Rodela é lona enorme eu vou começar assim com um priguitinho a Rodela vai crescendo o buracão vai crescendo na minha orelha vai ficar deste tamanho pô, ele gostou da tua Rodela, cara pô vou falar aqui pro Nando Moura aqui bem simples, cara o que eu sempre falei aqui, né, pra vocês eu pessoalmente nem gosto de usar alargador tu não sabe, cara eu pessoalmente não gosto de usar alargador eu me arrependi um ano depois de ter colocado o problema é que se eu tirar meu alargador eu deixo de ser o careca de alargador que é a melhor maneira que as pessoas tem de me associarem, né tipo, ah, já viu o Michael Kisser? não, não sei quem é aquele careca de alargador a pessoa associa, tá ligado? mas não é segredo pra ninguém que um dia eu vou tirar meu alargador eu vou costurar e tal mas eu ainda não tô preparado pra isso, cara e o Nando Moura quer saber também aqui como que a gente acorda num dia e bota esse alargador e é muito simples, cara eu botei pra pegar a mulher e no fim não adiantou em nada, né, cara porque botar um alargador na orelha não me deixou mais bonito só me deixou com um buraco na orelha com a mesma cara de simples vai fazer o quê? engraçadíssimo puxa vida então você vai quicar na rola você vai quicar na mandioca mastodôntica e veiuda você quer mesmo é uma girom mas enfim uma coisa que eu precisava falar aqui também, cara é que muita gente se incomoda muito pelo jeito de pelo meu jeito choquei de ser, né eu tenho um jeitinho choquei de ser gosto bastante de fofoca e tal mas eu confesso pra vocês que foi a única maneira que eu encontrei aqui de ter um conteúdo sempre diferente e muito WTF porque, cara o mundo dos famosos é tão à parte elitizado que qualquer coisa que eles fazem acaba virando conteúdo humorístico, cara pra quem não é do meio deles da bolha deles, cara como esses dias aí teve um casal de influenciadores aí que eu não conheço o tal de Ítalo e Eurei que eles casaram eles iam casar e eles fizeram um convite de casamento deles pra dar pros influenciadores que são os convidados e tava dando pros convidados dentro do convite um fucking iPhone 15 Pro caramba, velho a pessoa que é convidada recebe na porta dela o convite e um iPhone 15 Pro e simplesmente porque eles são influenciadores e são ricos e se liga aqui na reação da Virginia quando recebeu esse convite, cara galera, olha só o Ítalo e o Eurei vão casar coisa mais fofa do mundo esse convite cartinha aqui eu já abri não vou mostrar pra vocês porque tem local tudo, né mas enfim passei muito mal não sabe brincar, né gente vocês tem noção é um iPhone 15 não, é Pro Max ainda Pro Max caramba convite de casamento convite de casamento daqui um ano tem que fazer renovação de votos aí você me manda o 16 amei, amigo obrigada vamos tentar e sim, tá um beijo sucesso que Deus abençoe a reunião de vocês vamos tentar e sim a mulher acaba de ganhar um iPhone 15 Pro Max no convite de casamento e responde como vamos tentar e sim como se fosse um churrasco no fim de semana e você que é fã da Virginia deve pensar assim ah, mas e aí ela é obrigada só porque ganhou um iPhone 15 Pro Max não, é lógico que não até porque na realidade se eu fosse ela eu nem gravava nada eu só devolvi e não ia de verdade sabe por quê? cara, isso aqui foi praticamente um convite coercitivo porque se o convite falasse ele falaria assim eu tô te dando a porra de um iPhone então vai no meu casamento caralho não é isso tá ligado? e cara, pensando no ponto de vista de alguém milionário como a Virginia chega até a ser feio é sério que eu tenho as minhas empresas e a minha imagem que vale milhões e tu tá querendo me comprar com a porra de um iPhone? sabe, por isso que se eu fosse ela eu só devolvia e não ia mas não, cara ela foi lá e gravou pra milhões de pessoas num país majoritariamente pobre a incerteza dela ir ou não num casamento depois de ganhar um iPhone que pra ela é dinheiro de pinga mas pra quem assiste é quase o dinheiro todo que as pessoas passam no ano e essa insensibilidade desses influenciadores que me traz tanta curiosidade por assim dizer porque muitos deles como o próprio Ítalo pensam que o dinheiro compra tudo até mesmo pessoas que se importam com você ao ponto de irem no seu casamento porque ele deu um iPhone 15 pra um monte de influenciador que eram os convidados dele e vocês acham que só porque ele deu um iPhone os influenciadores foram? o próprio Ítalo aqui responde pra vocês Jesus amado, cara isso aqui dá uma tristeza com a sensação de bem feito não sei explicar, tá ligado? porque pô, como é que vocês querem que depois de saber de toda essa situação aqui extremamente específica e engraçada eu simplesmente não falo sobre essa fofoca aqui pra vocês, cara pô, é muito bom, cara olha isso aqui, cara atualmente o melhor entretenimento em tempo real que a gente tem são fofocas de famosos, cara enfim, valeu rapaziada tamo junto e se inscreve e aí